Atenção galera de São João de Meriti, Nelófios, Nova Iguaçu, Mesquita, Deodoro, Duque de Caxias, Rocha, Miranda, Irajá, Realengo, Xerém, Ilha do Governador, Neterói, São Gonçalo, Alcântara e Rio de Janeiro e todos os estados brasileiros. Vem aí, o maior evento do país, o COF-Bião 2ª edição, torneio de COF-2002, COF-98, COF-14 e Street Fight 5, os melhores do país se reúnem aqui. E aí